Oi gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para quem é cuidador de idoso, para quem tem um familiar idoso, nós vamos falar sobre confusão mental no idoso, confusão mental de início recente, o que a gente chama na medicina de delirium, como está escrito aqui ó, com o M no final. Então, esse estado confusional agudo, a confusão mental de início agudo, ele é caracterizado para o estado de perturbação grave do estado cognitivo do idoso, também pode acontecer em pacientes jovens, em crianças, mas é muito mais comum em paciente idoso. Então, o paciente costuma apresentar um distúrbio da consciência, então ele fica por vezes inconsciente, sem conseguir responder, às vezes mais sonolento, varia ao longo do dia, fica com uma dificuldade de se concentrar nas conversas, pergunta as mesmas coisas mais de uma vez, várias vezes, isso sempre de início recente, nos últimos dias, nas últimas horas, não de início antigo, há muitos meses, há muitos anos, então isso é diferente. Então, o paciente apresenta alterações de memória e de percepção do ambiente. Muitas vezes ele pode apresentar uma mudança rápida, abrupta do padrão de comportamento. Então, ele simplesmente é um paciente calmo, tranquilo, e começa a ficar agitado, irritado, agressivo, desconcentrado, ou muito sonolento, passar boa parte do dia dormindo, dormindo fora de hora, isso é muito comum. Então, mais uma vez, de início súbito, de dias a horas, não de início a muitos meses. O nome disso é delírio, ou estado confusional agudo. Então, o paciente, ele perde a capacidade de concentração, ele não consegue prestar atenção em alguma coisa, em alguma conversa, em alguma situação por muito tempo. Ele se distrai muito fácil, não consegue manter uma conversa como antes. Ele tem perda ou alteração de memória recente, não consegue fixar o que é conversado, o que é dito, o que é visto, de maneira recente. Ele pode não reconhecer os familiares, a casa, o médico. Ele pode se sentir perseguido pelo familiar, pelo cuidador, por alguém que nem existe. Ele pode ter o que a gente chama de alucinações, que incluem desde visões, vozes, cheiros, toques, ver bichos, ver diversas situações. Tudo isso pode acontecer. Então, normalmente, é frequente que o paciente apresente esse quadro como flutuante. Então, não é constante. O paciente, às vezes, está bem, começa a apresentar de maneira súbita uma confusão mental, uma agitação, agressividade, dificuldade de reconhecimento do ambiente dos familiares. Ele começa a ficar mais sonolento e, de repente, melhora. Então, ele parece melhor e, em seguida, piora. E existe muito esse fenômeno do que a gente chama do fenômeno do final da tarde, o fenômeno do entardecer, em que ele piora no final da tarde. Isso é uma característica frequente do delírio. Às vezes, o paciente troca o dia pela noite, fica mais confuso de noite, agitado, não consegue dormir e dorme o dia inteiro. Mas também pode apresentar, além de agitação, um quadro de sonolência. A gente chama isso de delírio hipoativo, quando ele fica mais sonolento ou um delírio hiperativo, quando ele fica mais agitado, mais agressivo. E, mais uma vez, se chama delírio ou estado confusional agudo, que é diferente do delírio. Mais na frente, eu vou gravar um vídeo sobre os delírios. É totalmente diferente. Então, as causas são as mais variadas. Num paciente idoso, desde uma descompensação ou agravamento de um quadro de Alzheimer a Parkinson, até desidratação, qualquer quadro infeccioso, desde uma pneumonia, infecção urinária, até o agravamento de qualquer outra doença, como hipertensão, alteração da glicose, descompensação da glicose, descompensação de uma insuficiência cardíaca, qualquer quadro de dor, desde dor abdominal, dor articular, dor de qualquer situação. Início ou retirada recente de medicações. Por exemplo, um paciente que fazia uso de uma medicação, em geral, psicotrópicos, são mais frequentes, remédios psiquiátricos ou neurológicos, e interrompe ou inicia o que aconteceu de maneira recente, acabou de iniciar ou de interromper. Isso pode deixar o paciente mais confuso. E o que normalmente facilita isso é porque o paciente idoso já usa muita medicação. Se uma medicação é esquecida, o paciente já pode apresentar esse estado confusional agudo. O uso de sondas, hospitalização, o paciente com infecção urinária ou que precisa usar uma sonda urinária de demora, o paciente que não está conseguindo se alimentar e precisa usar uma sonda nasentérica, tudo isso é fator de confusão mental e descompensação do quadro mental do paciente. Então, todos os idosos que são polimedicados ou que já têm muitas doenças, eles têm a soma de vários desses fatores. Então, é um idoso que tem Parkinson, um idoso que tem uma facilidade maior para desidratação, um idoso que tem dor, um idoso que tem mais facilidade para ter infecção. Quando você soma todos esses fatores, esse paciente é mais suscetível a apresentar um quadro de delírio ou estado confusional agudo. Por isso, é muito mais comum nos idosos. Então, é importante procurar imediatamente ajuda médica. Algumas dessas situações, elas são facilmente tratadas, algumas são mais complicadas. Então, o que a gente sempre pede quando o paciente encaminha uma mensagem ou pede ajuda numa situação como essa é identificar todos esses fatores. Esse paciente está desidratado, por exemplo, ele está sem se alimentar, sem ingerir líquidos, ele está muito aquecido, está quente lá fora e ele está usando muita roupa, por isso ele está desidratando, ele está apresentando vômito, diarreia ou aumento do volume de urina e por isso está desidratando, ele está com dor, ele está com alguma retenção urinária, intestino preso, cólica. O que está acontecendo que pode estar gerando esse estado confusional agudo? Toda vez que você estiver com o seu paciente ou seu familiar idoso apresentando um estado confusional agudo de início recente, atenção a todos esses fatores. Isso ajuda o médico assistente a descobrir o que está acontecendo e a tratar de forma adequada. Muitas vezes os idosos têm quadros de infecção com pouquíssimo sintoma. Uma das infecções mais comuns nos pacientes idosos é a infecção urinária. Esses pacientes nem sempre têm febre, eles nem sempre têm alteração urinária, dor para urinar, nem sempre têm alteração do odor. Às vezes pode ter sangue, alguma coloração diferente, mas muitas vezes a infecção urinária só é diagnosticada com um exame de urina, preferencialmente uma cultura de urina. Então, observar se houve alguma mudança do padrão urinário, se o paciente teve diarreia ou vômito. Muitas vezes um quadro de pneumonia não tem nem febre e o paciente está cansado, com dificuldade para respirar. Isso pode ocasionar um estado confusional agudo, o paciente mais agitado ou mais sonolento. Ou ele pode ter só um aumento da frequência respiratória, tosse, dificuldade para respirar. Às vezes ele fica cansado e começa a respirar com muita musculatura acessória. Isso também é um sinal de alerta. E todas as sondas, como eu já falei, sonda de alimentação, sonda urinária, tudo isso por si só já pode deixar o idoso confuso. Então, como identificar as causas mais comuns ainda? Descompensações de doenças cardíacas, como aumento dos inchaços nos pés, diminuição do volume urinário, aumento do cansaço, pode dar sinais de que a insuficiência cardíaca está descompensada, aumento da glicose ou do açúcar no sangue. Pode ser que esse paciente está... O remédio para a diabetes dele não está sendo o suficiente, por isso ele está ficando com a glicose lá em cima e está ficando confuso. Aumento da pressão arterial também pode causar confusão mental. Episódios de internação ou isolamento. Nesse momento de pandemia, muitos pacientes idosos têm ficado confusos porque a rotina mudou. Eles estão isolados em casa, eles não estão recebendo as mesmas visitas de antes e aí ele começa a perguntar sobre aquela pessoa que já morreu, ele começa a ter alucinações auditivas porque o ambiente está sem estímulo nenhum, fica aquela casa silenciosa, parada, sem nada para fazer de atividade e ele fica confuso. Aquele filho, aquele neto, que sempre ia visitar duas, três vezes por semana, está evitando e visitar por conta da pandemia e aí ele começa a não entender. O que está acontecendo? Que ele não está me vindo me ver? Cadê o meu marido? Na verdade, o marido morreu já faz tempo. E as internações. Toda vez que ele precisa internar por algum motivo, ficar trancado, fechado, isso favorece o aparecimento de um estado confusional agudo, especialmente no ambiente de UTI. UTI muitas vezes não tem dia, não tem noite, não tem janela, o paciente não sabe se é dia, que dia que é, quantos dias já passou lá dentro, isso deixa ele muito confuso. Então, se o seu familiar idoso foi internado por algum motivo, tentar orientar. Hoje é dia segunda-feira, às três da tarde, o senhor já está aqui há tantos dias, eu sou eu, eu venho aqui todo dia para não deixar ele perder a noção do tempo. Às vezes, ligar a televisão dentro da UTI também ajuda. Mudanças de medicação, qualquer mudança, qualquer esquecimento ou qualquer medicação que foi acrescentada ou retirada do habitual daquele paciente, também precisa ser comunicado para o médico que está acompanhando. Isso facilita a gente a identificar qual é a causa desse estado confusional agudo. Então, os sinais, além disso, se ele está ingerindo alimentação de forma adequada e os líquidos, se a pressão arterial está adequada, a frequência respiratória, como é que a gente conta a frequência respiratória? Quantas vezes em um minuto o paciente inspira e expira? Então, uma vez, duas vezes, isso a gente conta em um minuto e comunica ao médico, a frequência respiratória do paciente está tanto. E aí a gente consegue saber se esse paciente está com a frequência respiratória aumentada ou diminuída. Se a glicemia, o açúcar no sangue está muito aumentado, isso também é um fator que pode gerar estado confusional. confusional, se está urinando, evacuando, ou se está preso, não está conseguindo, deixa o paciente confuso. Se houve alguma mudança de medicação ou de rotina. Então, essa é a tela aqui que vocês têm que dar um print agora. Tudo isso precisa ser analisado e comunicado ao médico. Quando você vai ao médico com o paciente com o estado confusional agudo, se você já tiver essas informações, já ajuda em muita coisa. Dá um print aqui e salva lá na sua pastinha de cuidados com o paciente idoso. Então, sempre ter atenção porque esses estados confusionais agudos no idoso, eles aumentam a mortalidade. É um momento de maior fragilidade. O idoso pode ficar mais grave e pode vir a morrer por conta de uma situação como essa. Muitas vezes, as causas do estado confusional é grave, precisa realizar alguns exames laboratoriais, alguns pacientes vão precisar ficar internados, alguns casos não é possível tratar em casa, mas alguns casos podem ser tratados em casa. Cada caso é um caso, por isso que a gente precisa de todas essas informações para esclarecer e para ajudar o paciente a sair desse quadro o mais rápido possível. Sempre procure o médico. Piorar de maneira aguda pode ser uma coisa grave e pode precisar de um tratamento imediato. Então, mais uma vez, vamos dar o print nesse slide aqui, salvar, e tudo isso precisa ser reportado, orientado pelo médico para que o médico consiga identificar o que está causando a confusão mental. Se você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários e clica no... Vamos seguir o canal. Até a próxima!